Não seja impaciente, não tenha pressa em chegar ao fim. Deixe que o tempo amadureça os frutos de modo que possa colhê-los amadurecidos. Caminhe com segurança e constância, porque tudo nos chegará na hora exata e mais oportuna. Os frutos amadurecidos à força não são tão saborosos quanto os que amadurecem naturalmente. Saiba esperar com paciência e não desanime. Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria